E aí tropa, beleza? Vamos lá pra mais um lançamento do jogo Play Store Que é o Mir 2M, foi lançado hoje às 6 horas da manhã Hoje é o que? Hoje é terça, quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 19, foi lançado ontem Eu expliquei pra vocês que é ser ontem à noite, certo? Mas não, hoje foi 6 horas da manhã Então galera, tá aqui, hoje apareceu uma nova sugestão aqui Pra você jogar em emulador, certo? Mas como eu já tinha baixado antes, já tinha baixado aqui no computador Só aguardando mesmo, eu consegui baixar diretamente no computador E não precisei colocar o emulador, beleza? Galera, pré-registro já terminou, beleza? Tá aqui, esse aqui é o site oficial Vou tentar deixar o site oficial pra vocês aí nos comentários Pra vocês darem uma olhada, beleza? Aqui ó, pré-registro já acabou E o token, é, tem que falar sobre o token Galera, sobre o jogo aqui ó Tá aqui em USDT, né? USDT barra CQOB Tá aqui a 4,90, beleza? Baixou aqui, desvalorizou 48% Tava aqui mais ou menos, acho que era 6 dólares Chegou a 6 dólares quando o jogo foi lançado A galera foi lá e, é, converteu esse token, beleza? Mas tá aqui galera, mais informações eu vou passar pra vocês aqui sobre esse jogo, certo? Só é um vídeo que, não é um vídeo review Mas tá aqui ó, o jogo tá aqui, tá de boa, beleza? Eu já tô já jogando E tá aqui no level 100, certo? Você sobe, você aumenta o level muito rápido Quando você completa a missão, sobe 2, 3 level Galera, é um jogo, galera É, sem resolução gráfica Não tem um, um, um gráfico bom Um gráfico bem legal, animado Não tem isso, beleza? É um jogo assim, bem antigo Tipo, fosse mesmo um Super Mario da vida Um jogo aí, da cobrinha Alguma coisa do tipo, beleza? Ou um jogo até de um, de um 5, ou não De uns 10 anos atrás, beleza? Aquele jogo de futebol 10 anos atrás Então galera, é isso aqui, beleza? Ó, dá pra você movimentar aqui, ó Certo? E dá pra você ir também no automático, ó Beleza? Dá pra você ir no automático No automático é só você vir aqui Vai clicando aqui, ó, GSP Ele tá pedindo aqui alguma coisa Eu vou tá dando sucesso Sucesso Tá pedindo alguma coisa aqui, ó Ah, ele tá pedindo pra mim chegar no level 15 Pronto Eu vou chegar no level 15, então Pronto, cheguei no level 15 Galera Então galera, tá em inglês aqui Você vai fazer as missões Vai aparecer as missões, tal Você vai fazendo de boa, tranquilo Vai ser, ó Ele é um jogo, galera Muito de boa Você bota a página Deixa ele jogando sozinho, beleza? Você vai upando Vai evoluindo no level aqui Agora eu vou começar a entender aqui A jogabilidade aqui Pra mostrar pra vocês futuramente, né? É claro Então Galera, tá aqui, certo? O jogo tá lançado Beleza? Então Vamos esperar Será que o jogo vai ser bom? Quero que vocês coloquem aqui no comentário aqui O que você espera desse jogo, beleza? Além de ser um jogo aqui Bem Rústico Bem Da época antiga Comparado aqui, ó Eu tô jogando aqui, ó É o Mi 4 Né? Mi 4 Ó o jogo do Mi 4 aqui, galera Ó o gráfico É outro nível Outro nível Meu pra caramba, ó Nível bastante legal Certo, ó Eu posso fazer aqui, ó Um gráfico perfeito Então galera É isso aí Tamo junto É só o começo E valeu!